olá pessoal do youtube bom dia a todos eu quero mostrar pra vocês aqui a instalação da trava elétrica universal na porta do motorista do hb 20 me pediram aí eu pensei que eu tinha no canal e não tinha quero mostrar pra vocês aqui primeiro eu tiro essa aqui esse acabamento de borracha que eu retiro para que ele possa ficar não pegando o cabo da maçaneta coloca a maçaneta no lugar que certinho o cabo também pra não poder fazer os testes não vai dar problema aqui eu vejo aonde que é o alinhamento exato aqui de quando ele está com o forro no lugar e marco preciso fazer a regulagem com ele na direção exata que isso aqui você coloca a trava elétrica ali atirou valentos vindo ela aqui pra ficar mais fácil a região é mais ou menos essa aqui pra vocês vão preparar o museu não tem um lugar assim exato exato em passar com vocês mas que é pra vocês têm uma noção mãe ok vocês passam o cabo na curva aqui bem na curva vocês coloca travamento já fiz dessa forma aqui muitos hb20 eu pensei até que eu tinha esse vídeo no canal e aí precisaram nesse vídeo e me informaram que não tinha no meu canal estou fazendo aqui é as portas traseiro coloquei também poderia ter mostrado mas eu também pensei que tinha no canal e não tinha então próximo hb20 eu vou estar mostrando como fazer nas portas traseiras um detalhe importante que eu sempre passo vedação de rosca aqui ó esses parafusos que eles costumam frouxar com poucos dias de uso e aí a nossa trava elétrica começar a desregular tá você passa um seu super bom de algo desse tipo aí os roscas fica bem vedada no qual risco de ficar frouxe beleza tá aí a porta do motorista hb20 trava elétrica universal você gostou desse vídeo foi útil para você não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a se inscrever no canal estão chegando a quase mil inscritos e a sua inscrição nos ajuda muito e incentiva fazer novos vídeos beleza até o próximo vídeo tchau tchau